Desesperado, lembraste de mim Eu tava quase a morrer Eu tava quase a desesperar Eu tava quase a desistir Eu tava quase a morrer Na cama do hospital, eu tava quase a desistir Eu tava quase a desistir Desesperado 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 Lembraste de mim, Aba Lembraste de mim, Aba Desesperado 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 Sozinho, sem ninguém Desesperado 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 Desesperado